Boa noite, Pai do Céu, meus amados, tudo bem com vocês? Deus tocou no meu coração, Salmo 57, versículo 2, né? Onde Davi clama com socorro para Deus contra os seus inimigos. Quando eu falo em inimigos, é inimigos no reino espiritual e inimigos seres humanos. Eu sempre digo a Yala que o inimigo espiritual, a gente no joelho, nós derrubamos ele com mais facilidade. Já os seres que se diz humanos, né? Já é mais difícil porque a gente ora, ele cai por terra, mas ele está sempre renovando, arreando, preparando obras, né? Ele está sempre, às vezes tem crentes que vão até para um monte para guiar as pessoas, tá? Então, eu sempre digo para a Yala que no reino espiritual, com oração a gente derruba até Satanás, sempre. Mas já os humanos são mais difíceis. Então, eu quero dizer para vocês que não tenham medo de inimigo nenhum. Principalmente aqueles que andam com a gente, que se diz ser amigo, ser parente, né? Porque hoje em dia... Ovelha. Ovelha, né? Um trabalho, colega de trabalho. Então, porque hoje em dia está difícil você ter amigos, né? Meu amigo aqui é Deus, depois a minha filha e a Yala, depois meus cinco cachorrões. E os periquitos com os passarinhos. E os periquitos com os passarinhos. Porque hoje em dia eu não confio, aliás, nem no mundo que eu confiava em Deus. Então, eu quero dizer para vocês que crente, todo mundo é. Cristão que anda em oração, cristão que anda em gestão, que anda certinho, respeitando a lei de Deus. Que hoje em dia acha que tudo pode. Ah, porque eu conheci um rapaz, eu posso ir e praticar sexo. Ah, porque não tem nada de mais sentar no barzinho com minhas primas. Elas bebem, eu estou bebendo uma água, não. Ou amigas, né? Ou amigas, né? Ou até um próprio coleguinha de trabalho. Dançou uma musiquinha mundana, ouviu uma musiquinha mundana. Ouviu uma musiquinha mundana, dançou uma musiquinha mundana. Eu sei. Tomar uma. É um esquente light, um esquente de fachada, né? Não contendo ninguém. Só que quem mantém os princípios de Deus, quem sabe os mandamentos da Bíblia, sabe o que faz. Sabe o que é certo e o que é errado. Porque esse negócio de, ah, eu fui, ninguém me joga, bota a arma na cabeça de ninguém. Certo? Eu sempre conversei sobre isso com a Yara. Sempre foi muito bem orientada. Nunca me deu trabalho. Ah, eu fiz porque minha coleguinha não existe isso. Você faz o que você quer. Certo? Então, não tenha medo de inimigos. Se você está certinho, se você honra e respeita o nome do Senhor, você não tem que ter medo de inimigos. Se mantém em oração, os inimigos, você dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ou a paz do Senhor. Que hoje em dia até para lhe responder uma paz do Senhor está difícil. Eu não perco o tempo. Dou a paz. Não me dá, eu gravo bem o rostinho. E se me der, não vai receber a paz, não. Então, eu acho que hoje em dia nós temos que estar orando. Nós temos que estar praticando a palavra do Senhor. Fazendo o bem. Porque se eu for depender dos seres que se diz cristãs, eu não estava nem mais na presença. Porque eles só sabem, pai, deixa para olhar a sua roupa ou usar a sua argola. Porque eu não deixo de dar. Maquiagem. Porque Deus me permite. Maquiagem. O moço está rosa. Mas se você quiser botar preto, eu vou botar. Fez de cana. Você bota o que você quiser. Tem nada com a minha vida. Então, eu vou dizendo a vocês. Viva a vida de vocês. E deixe que os outros falem. Deixe falarem. Ninguém paga as suas contas. E que pagasse. Ninguém sabe da sua vida com Deus. Julgar é muito fácil. E todos eles que julgam, o rabo está podre. Malmente sabem se limpar. Então, vou dizer a vocês. Com toda, toda paz do mundo. Não ligue para pessoas. Nem críticas. Em Deus. Não ligue para críticas. Não ligue para nada. O importante é você estar com Deus. Você é um escolhido de Deus. E luz incomoda a treva. Que Deus proteja cada um de vocês. E ó. Sempre vou dizer a vocês. Que aqui é assim. Aqui. Ninguém confia em ninguém. Não confia em ninguém. Cuidado. Judas. Com um beijo. Ele traiu Jesus. Pedro. Dizia o que dizia. Mas. Foi bem melhor que Judas. Fiquem com a paz de Senhor com vocês. Deus abençoe.